No dia 28 de março passado, o governador José Ivo Sartori esteve na Assembleia Legislativa. Foi ao gabinete do presidente da Casa, o deputado Marlon Santos, numa visita de cortesia. Na manhã desta terça-feira, o parlamentar recebeu o novo chefe da Casa Civil, Kleber Benvenhu. E ao meio-dia, Marlon Santos retribuiu. Veio ao Palácio Piratini para um almoço com o governador e consolidou o bom relacionamento entre os poderes. Não basta só falar que nós vivemos um momento de entendimento, é preciso materializar esse momento, é preciso demonstrar entendimento. A gente não tem que se reunir só em época de problemas agudos, a gente tem que se reunir em momentos em que as coisas estão andando. Continuar azeitando as engrenagens dos poderes e fazer as coisas acontecerem para o Estado. Então, é emblemático a gente conseguir conversar, mesmo que sejam amenidades, mas é importante porque demonstrar harmonia é uma forma também de concretizar que essa harmonia é existente. Ela não é uma brincadeira, não é uma falácia. Quando isso acontece, sem dúvida nenhuma, distensiona uma série de processos, também terminam alguns cogitos que por vezes surgem, no sentido de atrapalhar o andamento das coisas. Quando a gente fica muito à mercê do disque-disque, é porque não está havendo o encontro devido, é porque não está havendo a conversa. Para evitar a conversa afiada, para evitar uma série de coisas do gênero, a gente se reúne a parar estas e se não tem nada para falar, a gente tem bastante coisa para planejar.